E aí pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu acho que já vimos no canal, né? Mas eu acho que é partidosa, eu não sei, né, se tem vídeo assim, né? Porque eu esqueço até às vezes, é... dos meus vídeos. É sério, quem é youtuber, eu acho que sabe que eu esqueço às vezes, né? Eu esqueço, bem às vezes, bem, bem, bem às vezes. Então, antes de começar o vídeo, antes de eu falar o que a gente vai fazer nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Porque hoje o tema vai ser como se divertir na quarentena. Porque a gente tá em época de quarentena, né? Então, como eu tava falando para minha amiga, que se chama Bia, Vamos mandar um beijo para uma inscrita aqui do canal, tá? Porque ela se chama Bia. Dá um beijo pra ela. Tchau, Bia. Oi, Bia. Que? Meu pai tava olhando pra mim, eu não sei o que ele tava olhando. Ô, gente, eu sempre estranho com essa sombra aqui, ó. Parece uma pessoa, não parece? Então, só que a sombra é do pula-pula. Primeira! Como se divertir na quarentena 1? Parte 1, né? Porque a gente vai, né? A parte 1, né? Porque é uma brincadeira. A primeira brincadeira é construir um parquinho, né? Eu tenho um pula-pula. Pode colocar o pula-pula se você tiver, uma piscina se tiver, e também um escorregador se tiver, também uma... Peraí, deixa eu lembrar. Você é a piscina de valia. Quem não tem, tudo bem. Pode? Como que eu posso dizer, né? Pegar seus brinquedos e construir uma cidade, assim, ó. Gigante. Quem eu tiver muito lego, pode construir uma... Um mundo, assim, ó. Peraí, pessoal. Que essa menina aqui é teimosa e desobediente. Ai, ai. Ai, agora ela não consegue sair, né? Porque ela tá intrincada aqui comigo. Ai! 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 Ai, velhinha. Peraí, pessoal. Vou ter que chamar meu pai. Papai! Papai, me ajuda aqui! Peraí, pessoal. Eu tenho que chamar ajuda pro meu pai, que essa menina é muito violenta. Ela tá curando o pula-pula. Pronto, pessoal. Já foi... Eita! A minha irmã ficou perda. Eu já falei, hein? Pra não mexer nisso aí. Papai, tá bom. É... Começando aqui, ó, né? Eu vou na cobertura. Não é minha casa, tá bom? É a casa da minha avó. E meu avô também, né? E também, depois... Quem mora em casa? Pode fazer no quintal. E quem mora em apartamento? Empurra o sofá e monta a cidade. Brinquedos. Brinquedos. Ou talvez... Peraí, pessoal! Papai! Deixa eu descastigo, pronto. Peraí, que essa menina é muito teimosa. Quem tá assistindo esse vídeo e conhece, que me conhece, é meu amigo, assim, conhece essa menina. Conhece essa menina, que não obedece o pai, nem a mãe. Agora, voltando. Agora, a parte dois, né? É... Se divertir com o irmão. Eu não gostei muito dessa brincadeira, né? Porque essa menina é muito teimosa. E é desobediente. Sobe, sobe, sobe. Eu nunca estou acompanhando. Eita, gente! O que aconteceu aqui? É que eu passei assim, assim, na churrasqueira. Então! Então, o que é? Eu não sei, ou eu tô gravando? Não, eu tô gravando. Então, pessoal! Vamos para o dois. É que é se divertir com o irmão. É brincar com o irmão, né? Todo mundo já sabe quem tem irmão. Mas quem não tem irmão, tudo bem. Só fingir de conta, assim. Não, mas peraí. Essa daí é... Vídeo que não escutou, tá? Tá, pronto, né? Mas não voltou... Ninguém voltou no tempo, tá? Ninguém voltou no tempo. Tá bom? Já deu cinco minutos de vídeo. Só pra fazer duas coisas. Deu cinco minutos de vídeo. É, tá aí. O único que tem o nosso. É... Vamos para a quarta? É... Brincar com patins! Quem tem patins? Pode patinar, sim! 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 Bom, pessoal! Como tava... Eu acho que eu tava ouvindo... É... Barulho do interfone da minha voz, né? Então, pessoal! Então, pessoal! É... Voltando, né? Quem... É... Não mora em casa? Nem em... Ai, meu Deus! Como que se chama mesmo? Cobertura! É... Pode! Ir embaixo do prédio... Se não tiver baixo... Lá em... Um térreo! Hum... Daí você diz... Que nem eu sei. Que nem minha casa tem térreo. Mas agora não pode ir mais. Ué, o que que aconteceu? Pessoal, ué... Vocês viram pra cá? Ó... Não! Tem... Olha, tá mesmo escuro aqui, ó! Olha! Não entendi! Ah! Ai! Jesus! Que susto! Ah! É só... Fogos de artifício! Fogos de artifício! Olha! Que bonito! Vem, 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 vem! Ó! Olha! Olha que bonito! Olha! Fogos de artifício! Esse, pra mim, é o vídeo mais bonito, né? Que é bem colorido agora, né? Os fogos, assim... Vai! Viu, pessoal? Vai soltar mais. Vai! Viu, que bonito? Viu, pessoal? Acho que vai soltar mais. Nossa, foi bem de perto, né, pessoal? Viu? Jesus! Eu nunca mais quero gravar vídeo fora. Meu Deus! Meu coração... Acelerou tanto! Meu Deus do céu! Pessoal... Pessoal... Esse vídeo foi... Impressionante! Muito colorido, né, pessoal? Esse vídeo tá sendo muito colorido. É... Como? Agora é o quinto. Imaginação! Que nem... Ah! Eu tô imaginando que aqui tem um carro... Olha! Que aqui tem um carro... É... E... Em cima tá tudo assim, soltando fogo, assim... Pau! 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 Peraí, pessoal! Eu vou colocar agora... A blusa da... Que que é isso? Ai, gente! Uma borboleta! Não tinha como melhorar o vídeo, né? Não dava pra piorar o vídeo, né? Então... Deixa eu mais alegado. Pessoal, vocês vão tá me brincando... Ai! Desculpa, pessoal. Cai, né? Ai! Cadê a coisa? Você vai falar com o ao contrário, hein? Não. Vai, põe. Vou colocar a blusa... Porque tá muito fio agora... Nossa, você tá... 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 É tudo ridículo? Pronto, pessoal. Agora... Usa a imaginação, né? Como eu tava dizendo. E o sol tava cheio de artifício... E também tem mais borboleta aqui, né? A casa do meu foi da minha vó. Então... Pessoal... Sexta, né? Vamos falar tudo isso. Sexta! Fazendo churrasco. Não é churrasco, né? Eita, pessoal. O fogo chegou! Olha! Além de ser fogo de artifício com fogo... Tem fogo aqui, ó. A gente vai fazer pizza! 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 É pizza! Como vocês já devem ter percebido no título, né? Que eu não deveria ter falado, né? Porque o título é assim... O título, né? É como eu falei no começo do vídeo, né? É então... Pessoal, como eu tava dizendo, né? A sexta. Fazer o churrasco. Fazer pizza. Que nem eu tô fazendo agora. A sétima. Fazer vídeo. Ligar pras pessoas que você mais gosta. Que nem eu tô falando com vocês. Eu gosto muito de vocês. Então... Eu tô falando com vocês, né? A gente já tá fazendo uma regra aqui. Agora... Eita! Usar máscara. Mas eu... Não! Isso daí é uma coisa chata, né? Mas... Então... Eu tenho que usar máscara, né? Pra não pegar coronavírus. A gente tá com o coronavírus. É... Deu ficar com a torneira? No jockei, hein? Sim, né? Então essa daí foi a oitava. A nona... Que é nove. Vai ser... Vai ser... Que nem... Por exemplo... Então... Pintar. Pintar quadros. Pintar parede. Quando for se mudar, né? Quando a minha avó tava pintando a parede do quarto da minha avó, né? Porque eles acabaram de se mudar, né? Agora... A décima! É dez, né? Décima. 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 Tem quando eu começo de décima. A décima, né? Decora a casa. Eu coloquei esse Papai Noel aqui. Coloquei esse Papai Noel aqui, ó. E vamos colocar onde? A... A décima... Décima primeira. Que é onde? Tá procurando a minha avó. Fazer show. Eu faço show pra minha avó, né? Então... Desculpa. Vocês devem ter visto uma coisa preta. Que eu tinha caído no chão. Preto! E é meio cinza, né? Muito sinistro. Então... Bom, pessoal. Vamos terminar esse vídeo aqui fora, né? Bom, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até, na verdade, até amanhã, né? Tchau! Tchau. Tchau! Tchau! E aí deu pra... A CIDADE NO BRASIL